Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nesse vídeo aqui, vou estar falando com vocês a respeito dessa crise que o coronavírus tem causado no mundo inteiro, tá? Tem afetado muita gente, né? Inclusive os brasileiros que estão trabalhando no Japão, tá? É claro, né, que nos meus vídeos que eu faço, né, a minha intenção sempre era de estar mostrando coisas boas falando de coisas boas, né, de acontecimentos bons mas, né, eu sempre procuro, né, estar mostrando a realidade, né, dos acontecimentos o que, né, está acontecendo com a comunidade brasileira no Japão, tá? Então, eu tenho visto muitos vídeos, né, que os brasileiros postam diariamente, né, no YouTube Mas em nenhum eu vejo, né, eles mostrando, né, uma dessas realidades que eu vou estar falando hoje com vocês Tá bom, pessoal? Né? Então, né, eu tenho recebido alguns comentários de pessoas, né, que estão no Japão, né, que assistem meus vídeos e comentam Então, eu recentemente recebi alguns comentários dizendo que alguns brasileiros já começaram a passar necessidades no Japão devido a essa crise, né, que o coronavírus tem causado, tá? E as pessoas, né, estão tendo que desfazer de algumas coisas, venderem, né, os seus bens Algumas pessoas estão vendendo-as aí, alguns eletrônicos, eletrodomésticos que possuem aí pra poder estar pagando as contas pra comprar algumas coisas Bom, segundo os comentários que eu tenho recebido, né Que já tem brasileiros que já estão sentindo, sabe, os efeitos dessa crise que o coronavírus tem causado, tá, pessoal? Olha, pessoal, isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim, tá? Bom, pessoal, eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Mas eu vou falar um pouco aí, né Da crise de 2008, tá? Cada crise, né, é diferente uma da outra, né? Cada uma vai ter as suas consequências, tá bom? E os seus resultados, não é mesmo? Tá? Então, na crise de 2008, tá, pessoal Eu estava no Japão E os resultados da crise foram muito rápidos, tá? Foi, assim, em questão de dias, tá? Para que as fábricas já começassem a dispensar os funcionários Os brasileiros foram muito prejudicados com essa crise de 2008, tá? Que chinês, assim Parece que eles têm um tipo de um contrato lá Que a... Bom, pelo menos onde eu trabalhava era assim, sabe? Tinha lá... Olha, acho que tinha uns 30 chineses, mais ou menos, com mulher e homem Mas nenhum deles foi mandado embora Porque parece que eles tinham um contrato lá Na qual a fábrica lá Não podia mandar eles embora Então os prejudicados foram quem? Os brasileiros que trabalhavam lá E eu fui um desses, tá? Aí eu comecei a trabalhar assim das... Fazia quatro horas de trabalho por dia, viu? Eu entrava às oito e saia meio-dia Meio-dia eu tinha que estar indo embora E tinha dia que eu ia lá só para ficar limpando lá Varrendo o chão Passando paninho nas máquinas Só para isso Porque não tinha serviço para fazer nada As máquinas, você dava até tristeza Você via aquele... Sabe? Aquela fábrica tudo parada Todo mundo quieto, só escutava barulho de gente conversando Escutava... Sabe? Parecia que tava... Parecia que tava... Tava assombrado o lugar Você não escutava nada Era até triste ver aquelas linhas tudo paradas, sabe? Então, pessoal Até que chegou uma hora Chegou lá o Tantocha da fábrica Mas o Caccio Explicaram pra mim Começaram a conversar comigo Explicando, né? Que a coisa tava ruim Que a fábrica estava passando por uns momentos ruins E ia ter que me dispensar, tá? E nisso aí já tinha vários brasileiros Que já tinham sido dispensados E eu fui ficando Ficando eu e mais alguns lá Chegou uma hora que, ó Todo mundo mandado Sabe? Ir embora Tá bom, pessoal? Aí eu tentei por várias vezes Procurar serviço Procurava em empreiteira Naquelas, sabe? Agência de emprego do Japão, tá? Então, não achei nada, boa, pessoal E quando eu achava O serviço era longe demais E eu não tinha carro Não tinha condição nem de ir, tá? Então, pessoal Olha, pessoal Vou falar a verdade pra vocês Eu cheguei a ver, assim Assim, sabe? Naqueles túneis, assim, que vai Entra, assim, por... Pro Zeki, assim Pra estação de ônibus Cheguei a ver família de brasileiros Lá com mala Com cacho Um monte de coisa lá Tudo lá Sentado Tá? Com o olho, assim Sem saber o que ia fazer, pessoal Tá? Então, era com criança Isso que... E a gente não podia fazer nada O que a gente ia poder fazer? Eu acho que a sorte foi a que o governo japonês Naquela época lá Eles deram lá Parece que é 300 mil Uma coisa assim, né? Eu não cheguei a pegar esse dinheiro, não, tá? Que eu não cheguei a precisar Porque antes de mim Precisar disso aí Tudo eu já vinha embora Tá? A minha sorte Que eu já tava lá Fazer um ano e meio E eu já tinha guardado um pouquinho de dinheiro Que tava eu e minha esposa Né? Aí eu falei Nossa Se eu ficar aqui Eu vou acabar com toda essa economia que eu fiz Então Nós já compramos uma passagem Compramos uma passagem baratinha E viemos embora Fizemos, ó Parece que nós pagamos Acho que, ó Se não me engano Foi 87 mil pra vir embora Nossa Foi um avião horrível Fizemos mais de três escalas Tinha que ficar tirando malo Em tudo quanto era aeroporto É Nós sofremos um bocado Até pra vir embora Pegamos essas passagens baratinhas Falei Bom, eu não vou gastar muito, né? Pra vir embora Então, pessoal Voltando aqui Então, pessoal Essa crise aí que De 2020, né? Tomara que não seja igual a de 2008 Porque se for Ó Não é por desanimar não, tá, pessoal? Jamais Jamais Teria assim Se for igual aquela de 2008 O negócio vai ser ruim Hum Ó Pra vocês verem Até apartamento Até apartamento Pra alugar não tinha Ficou tão ruim Tão ruim Que parou tudo Tudo, tudo, tudo Vocês podem perguntar Pra brasileiro Que estava em 2008 Pra perguntar Como foi Aqueles brasileiros Que tinham a economia Que guardaram um pouquinho Conseguiram passar bem, tá? Usaram a economia, né? Até que a crise passasse, né? Ficaram lá Teve gente que teve sorte Estava em fábrica boa Não foi mandada embora, não, tá? Trabalhava um pouco Às vezes aí Duas, três vezes por semana Mas as firmas Não mandaram embora, não Ficaram lá Ninguém dá, né? Se o conceito fosse bom Ninguém dá Mas se você está, assim Sentindo que não vai ter jeito Sentindo que a coisa A coisa está apertando demais Se você tem filho Principalmente Se você tem filho O sonho de vir embora Não fica esperando muito tempo, não Tá bom? Você pode vir embora Fica aqui Depois que a crise passar Você volta de novo Tá bom? É melhor do que você Chegar ao ponto De ter que ficar Debaixo de estação De trem Porque ninguém ajuda Ninguém não, viu, pessoal? Ninguém ajuda ninguém, né? Tá bom, pessoal? Então é isso que eu gostaria De ter passado pra vocês Fique com Deus, pessoal Até o próximo vídeo Tchau